Oi, bom estar com você no Conexão. Me conta, já ouviu um livro hoje? Te garanto que muita gente sim. Os livros narrados ou audiolivros estão no mercado há algumas décadas, mas agora vem se popularizando para além da inclusão, ganhando espaço na vida de quem não quer carregar peso ou que simplesmente prefere experimentar uma nova forma de estar em contato com a literatura e com outros conteúdos escritos. Por que não ouvir Machado de Assis enquanto cozinha? Saber mais sobre conteúdos didáticos durante a malhação e acompanhar o desenrolar daquele romance a caminho do trabalho. Só nos Estados Unidos, 67 milhões de pessoas escutam audiolivros a cada ano. Como será que está o mercado aqui no Brasil? Vamos saber com o Ricardo Campes, que é editor da Toca Livros. Também com o Mário Márcio Félix, que é professor de literatura. E com o Eduardo Albano, diretor de conteúdo da plataforma Ubook. Sejam bem-vindos também ao programa. Obrigado. Obrigado. Acho que o bate-papo vai ser legal, vai ser, assim, bem interessante. Queria começar com o Eduardo. Até então, os audiolivros eram uma boa ferramenta de inclusão, não é? Para pessoas com deficiência visual ou até com dislexia, por exemplo. Sim, ele é muito associado a isso e antigamente tinha uma certa dificuldade pelo meio que ele era consumido, que, de repente, poderia ser em fita cassete, nos primórdios ou em CD. Mas com a popularização do smartphone, a facilidade no acesso à internet, foi fazendo mais sentido ter ferramentas mais acessíveis e ele está atingindo um público que não tem tempo para ler. Então, o grande benefício do Ubook hoje, além de atender os deficientes visuais, é poder facilitar o acesso à cultura e à informação. No nosso dia a dia, como você mencionou no início do programa, quando você está em algumas atividades, você não pode parar para segurar um livro, o audiolivro, ele cumpre bem a função de entregar informação de uma maneira mais fácil, assim, mais correta. Ricardo, seria, então, finalmente a democratização da leitura? O caminho para isso? É um caminho para essa democratização. Realmente, ele serve para quem, como o Eduardo acabou de falar, para quem não tem tempo, mas até mesmo em sala de aula, para os professores, para quem tem dislexia, isso ajuda muito na parte de aprendizado, da leitura. Então, todos os benefícios que o áudio ele traz, ele é muito grande para realmente ter um acesso para que todo mundo possa escutar e escutar realmente a literatura e ter esse contato com o mundo mágico da literatura. Tá bom. A gente, considerando aí que 56% dos brasileiros só podem ser considerados leitores, né, essa pode ser uma ferramenta aí, porta de entrada para... Para muitos dos brasileiros conseguirem entrar. É verdade. Muitos brasileiros conseguirem entrar agora com áudio para conseguir realmente entrar nesse mundo que é uma... Ele traz muito da cultura, ele traz dessa... A narração que é... Tem um mundo artístico por trás e ele junta a educação com o mundo artístico de um modo muito suave. Bom, você já é, Mário Márcio, um leitor ou seria ouvidor? Como é que a gente chama o público que consome audiolivro? Olha, é um ouvinte... Eu não sei o nome que eu daria, eu daria um áudio leitor. Um áudio leitor. É, é muito importante. Eu tinha muito preconceito com audiolivro. Pois é. Quando eu era mais novo. Meu avô me iniciou nesse mundo das letras, ele era enfermeiro, então ele passava os plantões lendo clássicos da literatura. E eu me agarrei muito ao papel. Mas só que nós vivemos num mundo nessa pós-modernidade cada vez mais veloz e às vezes a gente já carrega tanta coisa no dia a dia, tem aquele livro de papel pesado. Eu acho que o audiobook, o e-book são ferramentas que facilitam um pouco a nossa vida. Elas vêm para diminuir o nosso peso e até ajudar na concentração, como o Ricardo e o Albano já falaram. Ajuda muito e ajuda muitos nossos alunos a tomar contato com essa literatura. E é muito bom. Eu tinha preconceito, mas depois que eu conheci o audiobook mais a fundo, quando eu vi a outra faceta do audiobook, eu comecei a gostar bastante disso. O seu preconceito vinha, acho que pela tradição, né? De você segurar, folhear, sentir o cheirinho do livro, um pouco por aí também. Com certeza. Todo mundo gosta do cheiro de um livro novo. Com certeza. É muito bom. Olha só, a gente está falando tanto aqui de audiolivro, então eu convido quem está em casa a viver essa experiência com a gente agora. Vamos ouvir um trecho de Reinações de Narizinho, Pode Pirlim Pimpim, do grande Monteiro Lobato, com narração da Paola Molinari, do Clayton Herge e do Juscelino Filho. Vamos ouvir. O trailer está no site da Toca Livros. Estamos de novo, depois de um dia inteiro de aventuras espantosas. Estou lamentando não ter ido com vocês. Uma prozinha com o senhor de La Fontaine seria de um grande encanto para a minha velhice. Tive uma grande ideia, vovó. Levar a senhora lá. Já sabemos o caminho e temos o burro falante para nos conduzir. Que acha? Vou, menino. Vou. Eduardo, tem toda uma interpretação, não é aquela narração seca? Tem áudio no fundo, tem bosta do narrador. É para a gente mergulhar na história, né? Tem muitos livros narrados assim, eu acho que o Narizinho combina perfeito, né, Ricardo? É, para você entrar ali, fechar o olho e vivenciar. Agora, tem muitos livros que é uma narração flat para te passar, sem áudio, com um narrador só, para te passar também a experiência da leitura e te ajudar você a criar os seus áudios na mente, você conseguir imaginar também a história. É, só esse trecho que tocou aqui, a gente ouvindo começou a, a gente já começa a imaginar a cena. É lúdico, né? É lúdico, é. Isso é muito importante. O trecho é realmente trazer essa musicalidade, ela ajuda muito para quem, por exemplo, o Reinações de Narizinho, que ele é um título infantil, então para entrar nesse mundo da literatura. Então, cativar o aluno que muitas vezes fala assim, ah, será que eu quero, não quero muito, não sei. E, escuta, eu imagino até, eu me pergunto para o Márcio até, como é que seria isso em sala de aula para cativar os próprios alunos a entrar, porque essa dinâmica, ela é muito, é muito cativante. De um pequeno trecho, assim, que interessante, né? E acho que cada título vai, a produção, ela vai para, vai depender do público, né? Como o Eduardo falou agora, se for um livro de business, um livro de negócio, um romance, muitas vezes ele pode ser muito mais flat, porque ele tem aquela trama. Mas quando vai para um livro infantil, ele pode ter uma produção muito mais apurada, até som 3D, que você consegue escutar o narrador andando pela floresta, falando sobre o trem, passando de um lado para o outro. E é essa imersão que traz a realidade que dá para trazer junto com o audiolivro. Leva a gente lá para o rádio também, inclusive, não é? Sim, sim, sim. É muito legal a criança ouvindo, porque você coloca em momentos no carro, por exemplo, que às vezes a criança enjoa de ficar olhando para uma tela, e ela consegue ficar viajando ali, imaginando a história, antes de dormir também, para quem tem filho sabe, que se colocar uma tela, a tela fica acesa e a criança não dorme, e com áudio ela consegue ir relaxando ali, pegando no sono. É boa dica para os pais que não gostam de contar histórias, ou não acham que tem esse dom, né? Mas enfim, põe lá e escuta junto. Porque fora a sensibilidade que você promove, né? Você pega aquela criança com deficiência auditiva, não, desculpa, com deficiência visual, a gente pega aquela criança que tem uma dislexia, tem uma dificuldade de concentração, e você faz uma imersão com essa criança. É um ganho muito grande até para um futuro leitor de livro físico. Agora, são muitas vantagens, mas ainda tem pessoas resistindo, e também existem críticas, né? Uma delas seria a assimilação do conteúdo não é tão boa, poderia empobrecer o texto escrito. O que você diz em relação a isso, Mário? Pensando aí nos estudantes. Empobrecimento do texto escrito, eu creio que nenhum. Eu não tenho visto isso até com o próprio usuário de plataforma de audiolivro. E os meus alunos têm adorado. Eu tenho feito nas quatro escolas que eu dou aula, eu tenho trabalhado com eles a opção. Eu não obrigo o aluno a acessar o audiolivro, eu deixo como mais uma opção, já que nós temos as novas tecnologias em sala de aula, nós temos que usar efetivamente. E eu tenho feito esse estudo, aos poucos, vendo qual é a reação deles. Muitos preferem porque hoje a criança, ela às vezes tem curso natação, então nesse deslocamento, ela está ouvindo o audiolivro, ela está se preparando para a minha prova, que nós temos que pedir esse conteúdo. Então, é um ganho que nós temos em sala de aula. É uma extensão da sala de aula, né? Porque tem matéria que todo ano é a mesma matéria, ela se repete, e você consegue entregar, ou para o aluno que faltou, ou que por algum motivo não prestou muito bem a atenção da aula, na aula você consegue entregar um complemento. Então, é um ganho muito grande, e a gente não pode achar que vai substituir o livro. Não, nunca vai substituir o livro. Agora, é um complemento, e é mais uma maneira de entregar informação, que eu acho que no final das contas, o que todo autor quer, é que a obra dele chegue nas pessoas, de alguma forma. E não importa o meio, não importa se é um papel, não importa se é o e-book, não importa se é o áudio, a gente está conseguindo entregar de mais uma maneira o mesmo texto e o conhecimento, que eu acho que é o objetivo principal. Eu tenho alunos que são altamente resistentes ao livro físico, alunos que pegam o papel, eles sentem sono só de pegar o papel. O papel possui um sonífero natural ali na fórmula. E eles têm um ganho muito grande com o audiobook, eles têm preferido, eles às vezes estão em casa se arrumando para a aula, estão acabando de escutar o livro que eu passei. Essa geração, talvez, então, realmente não venha a se apaixonar pelo livro físico. Então, ela vai acabar ficando, de alguma maneira, acostumada a ouvir as histórias ou não? Eu acho o contrário, eu acho que o áudio abre uma grande porta para o livro físico. Eu acho que ele leva para o livro físico também. Então, assim, ele tem preguiça de ler, ele não vai conseguir ter a informação no passado, antes desse crescimento do audiolivro, ele não vai conseguir ter a informação do jeito que ele quer. Mas a partir do momento que ele conhece, que ele se apaixona pela história, aí ele começa a ter acesso, ele começa a se interessar mais. Então, eu vejo como uma porta de entrada para as pessoas lerem mais. E não se acomodarem. Não se acomodar. Nessa linha, é engraçado, realmente essa porta de entrada, ela é bem interessante. Teve um estudo que foi feito em Santa Catarina, que eles colocaram um grupo de pesquisa falando sobre um grupo de leitura de audiolivro dentro da escola. E ao final do ano, que eles estão escutando toda vez novos títulos, o grupo, 95%, 96%, gostou de escutar audiolivro. Eles continuaram a fazer isso no ano seguinte e chegaram a produzir um audiolivro lá em Santa Catarina, na escola, com os próprios alunos. De tanto que engajou eles dentro dessa parte de literatura. Então, o que o Eduardo comentou agora, falando de como o áudio, ele consegue complementar a literatura, vai ser muito forte para realmente trazer esse aluno. Como o Márcio falou, ele tem uma certa dificuldade para começar a entrar e gostar, porque dá sono, ele vai entrar, vai escutar o primeiro e vai trazer para o segundo, para o terceiro, seja ele no e-book, seja no físico, seja no áudio. Agora, Márcio, você já percebeu, em questão de rendimento dos alunos, se ao dar a opção para ele do audiobook, e aí então você tem grupos, né? O grupo que estudou para a prova, para o teste, enfim, lendo o livro físico e outro ouvindo o audiolivro. O resultado, o aproveitamento, a compreensão, foi praticamente a mesma? O resultado é bastante positivo. Por quê? Porque aquele aluno que não vai consumir o livro físico, quando o aluno te pede uma nova alternativa, é porque ele não vai consumir aquele livro. Ele não vai ler para a prova, ele não vai fazer nada, ele vai deixar parado num canto. Então, se você apresenta uma nova alternativa e o aluno compra essa ideia, você tem um ganho positivo. As notas são similares. Eu tenho feito prova com alunos que leem o livro ou só ouvem o livro. E eu tenho uma terceira via. Tem alunos que ouvem os audiolivros acompanhando com o livro físico. Que é uma questão, às vezes o aluno não tem aquela imaginação bem desenvolvida, bem forte. Ele abre o livro físico e vai acompanhando com o áudio. E não compromete a escrita também, o desenvolvimento daquelas ideias na escrita. Não, porque nós temos outras ferramentas de trabalhar esse desenvolvimento com a escrita. Ditados são bons. Ditados não só de palavras soltas, mas de frases inteiras. A própria redação escolar, ela atualiza o aluno. E as apostilas que nós usamos, os livros didáticos, têm todo o material escrito. Então, dá para você fazer um trabalho equilibrando tudo isso. Mas tem aquela crença do quem escreve bem, quem lê bem, escreve bem, compreende bem, enfim. A questão é compreensão, então, no caso aqui. Esse estudo dos alunos, eles lerem e escutarem ao mesmo tempo, é uma técnica que é muito utilizada para aluno que tem dislexia. Porque o aluno que tem dislexia, muitas vezes ele não consegue juntar a sonoridade com a decodificação do texto. Então, escutar o áudio junto com o texto, facilita muito para o aluno decodificar e ele conseguir realmente fazer esse vínculo daquela imagem, que é o texto que o aluno de dislexia ou que tem alguma TDAH também tem essa dificuldade. Ele acaba assimilando e, ao invés de ser um aluno que acaba sendo marginalizado, porque ele não consegue acompanhar a sala dentro da linha literária que está sendo proposta, o aluno consegue participar, participar junto com os grupos de leitura e ter essa conversa entre todos os alunos. Que aí, sim, entra o primeiro ponto da inclusão, de todo mundo estar junto e realmente ter a mesma discussão, seja em sala de aula, seja fora e até mesmo com os pais. Bom, vou trazer dados de mercado. Olha, levantamento recente da organização americana Audio Publisher Association mostra que lá nos Estados Unidos as vendas de unidades de audiolivro cresceram quase 34% só no último ano. Por lá, o número de unidades vendidas entre 2011 e 2016 teria saltado de 36 milhões para 89 milhões, contribuindo aí para um faturamento de aproximadamente 7 bilhões de reais. Eduardo, nosso mercado é bem diferente. O setor editorial caiu aí nos últimos dois anos em cerca de 17%. O nosso faturamento ficou em cerca de 5 bilhões no ano passado de reais. Em que realmente vocês apostam para conseguir levar para esse mercado e até ajudar esse mercado com o livro narrado? É um mercado muito novo e como é um mercado muito novo é muito mais fácil crescer. Eu imagino que a Toca Livres e o Book começaram juntos na mesma época. Eu vejo que as duas empresas crescem muito. A gente tem muito... acabou que a gente se une mais do que concorre porque a gente quer... nosso objetivo final é aculturar, é trazer mais ouvintes para esse mercado. E quando as pessoas descobrem o audiolivro, que é o nosso maior desafio, é assim, você falar para as pessoas que o audiolivro existe. Eles começam a ver o benefício e começam a usar. Então a gente tem crescido muito no mercado que está totalmente aberto aqui no Brasil. As editoras estão acompanhando, estão acompanhando o crescimento lá fora. Eu acho que a tecnologia atrapalhou muito o crescimento desse mercado porque você não tinha smartphone e hoje o smartphone ajudou muito. Então de 2013, 2014 para cá que teve o maior crescimento mundial. E o Brasil está acompanhando sim. É interessante isso. Mas e o preço? Como fica? É equilibrado? O preço, até por ser um produto digital, ele acaba sendo um pouco mais baixo do que o livro físico. O livro físico tem todo o custo da distribuição, da parte de distribuição e produção física. A criação do próprio audiolivro, ela pode ser um pouco mais cara, mas depois quando você vai para a loja, quando tem os modelos, modelos de assinatura junto, tem modelo para você poder comprar à vontade, o título que você quiser, ele acaba tendo um valor que é super acessível para qualquer pessoa que quiser acessar e ter acesso a essa diversão inteira para escutar. Nós já temos muitos títulos disponíveis, uma boa variedade para atrair os leitores? Perto do que o mercado tem do livro convencional, internacional não. Mas a gente deve ter um acervo em português, imagino que as duas empresas, vendo pelo tamanho, de um universo de 4 mil a 5 mil livros. 4 ou 5 mil títulos em português é o universo global para a gente ter, mas tem muita, no Brasil, que tem crescendo, tem crescido bastante junto com as editoras que estão entrando nessa parceria para produção do conteúdo. A produção, ela demora um tempo até para ter todo esse preciosismo na qualidade, produção e a linha de musicalidade que tem os títulos precisam, então essa qualidade, ela tem um tempo de produção e acaba alavancando e demorando um pouco. Mas agora a gente tem acelerado bastante, até junto com a Youbook e a Toca Livros aqui, a gente vem crescendo bastante aí todo esse acervo para trazer todo o conteúdo. A gente trouxe alguns dados aí, sempre falando dos Estados Unidos, porque eles realmente são expressivos. Eu cheguei a separar aqui outros dados sobre produção. Olha, aqui no Brasil, as duas principais empresas do setor somam menos, cerca de 3 mil audiolivros, 3 mil títulos originais. Agora, nos Estados Unidos, no ano passado, foram lançados 51 mil. Tem uma diferença de mercado, porque lá fora as editoras já produzem. Então, elas produzem o livro impresso, o e-book e o audiobook. A gente traz muito livro de fora também, no e-book, então é mais fácil trazer livro de fora do que fazer aqui. Agora, aqui no Brasil, nós somos pioneiros em investir, né, Ricardo? Na produção, criação de conteúdo é direto. São duas startups que decidiram enfrentar o mercado e produzir. Agora, falando em mercado, inclusive, ele traz muitas possibilidades para livreiros, editores também, né? Sim, a parte para o livreiro, para o editor. O editor, ele tem um novo canal para ele trabalhar, ele consegue realmente entrar nesse mercado digital junto com todo o crescimento e aproveitar essa onda que é o que está vindo dos audiolivros. Então, o editor, ele tem muito potencial, porque o mercado de audiolivro, ele já está aqui. O brasileiro já tem crescido cada vez mais a escutar mais o livro, o audiolivro. Então, esse é o timing realmente que o editor tem para entrar e realmente produzir os títulos, entrar nas plataformas e ter esse catálogo junto para transformar. Então, ele precisa de uma antecipação para todos os títulos que ele for produzindo já ter todo o material pronto. Inclusive, é uma oportunidade também para os próprios autores, né? Para os próprios autores. Eu até separei um trechinho do primeiro audiolivro produzido e narrado pela Bel Pess. O título é A Menina do Vale. Fala sobre as experiências de vida dela e também de empreendedorismo. Esse título também está disponível no e-book gratuitamente. Vamos ouvir. Fui obcecada por conhecimento. Desde pequena, tenho uma curiosidade extremamente aguçada e amo aprender coisas novas. Esse fato, aliado à dedicação e à iniciativa, me ajudou a abrir as portas para muitos dos meus sonhos. Muitas vezes, entrei em terrenos completamente desconhecidos, que me levaram a participar de aventuras deliciosas e extremamente inesperadas. Por exemplo, o grande e improvável sonho de estudar no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, uma das mais conceituadas universidades de tecnologia do mundo, tornou-se realidade em 2006. Quando isso aconteceu, eu queria agarrar o mundo com as mãos. E a primeira... Tá aí, além de escrever, também pode narrar a própria história. A iniciativa dela foi muito interessante, porque ela gravou o livro sozinha. Ela que teve a iniciativa e ela, conosco, ela falou, olha, eu quero que meu livro seja de graça. Eu quero passar o conhecimento, eu quero que as pessoas tenham esse conhecimento. Eu quero passar o conhecimento que eu tive. E foi uma iniciativa legal. Tem vários outros autores, assim, independentes. O Rayan Santos é um grande exemplo. Ele fez um livro hackeando tudo. Ele é best-seller na Amazon, no digital. Tem livro impresso e todos os livros dele, antes de lançar impresso, já saem em áudio. Então, uma geração nova de autor, uma geração nova de influenciador, que já conseguem enxergar, que conseguem enxergar o benefício e como que é muito mais fácil passar o conhecimento deles. Que, no final das contas, é o que a gente procura, passar conhecimento. Sim, eu acredito que também é um bom mercado para quem trabalha com narração, né? Sim. Enfim, para esses profissionais aí da voz. Toda a parte de narração, como desde o autor independente, até narradores, atores, que têm esse trabalho de voz, é um mercado que tem muito espaço para poder trabalhar e realmente entrar e participar, de trazer todo esse conteúdo e essa informação. Bom, vamos para o site já? Vamos mostrar o site da Toca Livros. TocaLivros.com, tem vários títulos lá, não é isso? Disponíveis? Tem, tem toda a coleção. Aqui na Toca Livros você pode, tanto, escolher o livro à la carte para poder comprar, se quiser fazer uma assinatura para acessar todo o conteúdo, tem assinatura ilimitada, ou até mesmo um título por mês para você escolher para criar o seu próprio catálogo. Então, é só acessar, dar uma olhada, dá para fazer um primeiro teste de 30 dias gratuitos, e aí escutar o que quiser e realmente conhecer e participar de todo esse mundo mágico que a literatura traz. E o book agora? eubook.com Está aí na tela para você, também tem a possibilidade de experimentar, né? Você pode chegar lá, se inscrever. O nosso modelo é um modelo de assinatura, a gente já nasceu com um modelo de assinatura ilimitado, a gente viu que o mercado digital, acompanhando Netflix, Spotify, ele é um mercado que as pessoas já se acostumaram em pagar assinatura, a gente fez uma forma de pagamento via operadora de telefonia, então hoje o cliente de todas as operadoras de telefonia conseguem pagar usando o crédito do celular, pré-pago, ou usando a conta pós-paga, isso que a gente fez de uma forma, porque o brasileiro é pouco bancarizado, e a gente conseguiu achar um meio de pagamento que todo mundo tem, que aqui no Brasil tem mais celular do que habitantes, então isso foi uma forma de sucesso muito grande nossa. Voltando um pouquinho no assunto do autor independente, a gente está criando uma plataforma para conectar o autor independente com o escritor, o narrador, o autor independente com o narrador. Então a gente está criando um ecossistema que eles se falam, eles conseguem negociar um valor da gravação e já publicar direto. Então a gente está conseguindo criar outro mercado aí também. Meninos, já tenho que encerrar, já estão aqui no meu ouvidinho, estourou o tempo, mas eu acho que a gente conseguiu deixar aqui, enfim, boas informações para quem quiser optar ou não pelo audiolivro. Quero muito agradecer a presença de vocês no programa, professor também. Obrigado. Sua dica foi importante, é uma nova ferramenta aí para os educadores, né? Com certeza. Reterem a atenção dos alunos. Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigada a você também pela companhia. Não esqueça, acesse o futuraplay.org para rever todos os nossos programas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.